Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera Epic Games soltou uma notícia fresquinha, fresquinha, fresquinha Mas antes de soltar a notícia, vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal Que ajuda pra caramba, e deixa um comentário também Mas eu vou pedir um comentário depois da notícia, vamos lá, vou mostrar pra você na tela Aí ó, a Epic Games anunciou hoje, sexta-feira, dia 29 de outubro Que no dia 1º de novembro, a partir das 21h, vai estar disponível a skin É, mas é o Pecto, tá? Não é só a skin não Do Chapolin Colorado, não contavam com a mistúcia, é isso aí Vai ter jetpack, arma, emoticons temáticos e vai ficar disponível na loja Mas eles não dizem quanto tempo, em geral, essas collabs duram 10 dias Mas depende muito, né, as da Marvel, às vezes, eu já vi Marvel levar 10 dias Já vi Marvel levar 5, já vi Marvel levar, sei lá, depende muito da como eles fazem a negociação com a empresa, né Bom, eu achei bem maneiro, parece que vai ser bem legal essa skin aqui Vou pegar com certeza Olha, aqui diz que o Pecto vão ter 10 visuais temáticos que se misturam com o personagem clássico do Fortnite Indo desde agente colorado até uma defensora colorada Ai, que maneiro Achei ideia, ideia bem maneiro Agora, vamos pedir um collab aí também com o Chaves, né Mas eu quero o Seu Madruga E você, qual é o que você quer da galera do Chaves? Deixa aqui embaixo nos comentários Galera, agradeço muito a sua audiência Deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários qual skin você quer da galera do Chaves Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui!